Agora, você vai conhecer todas as fases do caminho que a nova urna faz até chegar às eleitoras e eleitores de todo o Brasil. A primeira fase é a fabricação. Tudo começa numa fábrica em Manaus. Lá, são produzidas as placas-mãe das urnas e dispositivos como os terminais do eleitor e do mesário, telas sensíveis ao toque, cabos, entre outros. O material é embalado e enviado até outra fábrica que fica em Ilhéus. É onde a montagem da urna é finalizada. A fase seguinte é a do transporte. Urnas prontas. Agora é o momento de enviá-las aos tribunais regionais eleitorais de todo o país. Os TREs ficam responsáveis pelo armazenamento adequado das urnas. Perto do período eleitoral, as urnas são enviadas para os locais de votação. Esse transporte pode ser por veículo terrestre, marítimo ou pelos ares. A urna sempre chega a todos os eleitores. E depois da votação? Bom, nessa fase, as urnas voltam aos locais de armazenamento. E se você acha que aqui é game over, se enganou. As urnas funcionam por 10 anos e podem ser usadas em 6 eleições. TREES 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 TREES